Eu tô de dieta! Eu tô tomando água suja direto! Toda hora eu vomito! Que maluco! Eu vou tomar isso aí nada! Eu tô emagrecendo, tá ligado? Aí eu fico de quebrada! Vem cá! Você prepara essa água e coma! Pega o pano, tá ligado? Limpa a pia assim, pá! Aí eu, ó! Pega aquele rumo de água suja, ó! Ui, mas só põe não mata não, velho! Ih, mata! Só passa mal, tá ligado? Você fica passando um bom tempinho! Emagrece que é uma beleza! Agora é aquele sacaninha! Pode? É! Pô, ele mudou ele, né, velho? Depois que veio de lá da moção, pô! Ficou todo o Freiboy! Vem falar mais, pô! É! Outro dia ele passou por mim assim... Oxi! Oxi! Aí eu fui falar com ele, ele passou por mim! Parece que era um pedaço de boca! É, não! Nem falou comigo! Aí teve um dia que ele passou por mim assim, ele esperou o porte passar na hora certinha, assim, ó! Sim! Só pra ele ver, ele já passou assim, ó! Enrolou assim, ó! Porra! Também faz isso comigo! Teve um dia que eu olhei pra ele assim, ele... Rapaz! Ele ali, ó! É! Lá, Ló! É, Ló! É, Ló! Lá, Ló! É, Ló! Foi cachorro! Foi cachorro, velho! É o quê, velho? Você está aqui vendo, está evoluindo, está diminuindo. Ai tira Nona, até o celular Nokia ele tem agora. Nokia. Claro que é Nokia. Essa aqui é do Nokia. Eu não sei marca não, meu celular é de botão. Se vocês ficarem nesse conceito, aí vocês vão para que eu estudar. Por que você não ajuda a gente então? No bar vamos jogar com você direto, agora eu reconheço mais. Só porque ele está com o celular Nokia. E aí Dona Aranha, quanto é minha querida? O que eu estou devendo mesmo? Caramba meu filho, você só está devendo só 20 reais. Oxi, você quer mais? Mas só isso. Vai fazer, né? Vai, kit aí tudo. Ô meu filho, não tenho troco. Não tenho troco não? Tenho não. Na volta eu volto aí, pega então. Tá bom meu filho. Olha, papai, como ele passa? Você não está namorando com essa mulher ainda não né Léo? Aqui eu busquei de lá da onde foi, de Vira. De vira. Você mora onde, rapaz? Oxe! Falando igual a vocês? Minha nega é de desgraça. Se é só nega, me provoca que é só neguitão aí. Aqui dá da irmã. Qualquer um dá manda, meu querido. Abraçando assim desse jeito. Abraça! Vocês estão com inveja? Abraço todo mundo dá. Eu quero ver um beijo. Um beijo mesmo. Aqui é minha nega de sonha. Porra. Ele fez assim. Um beijo meu. Eu acho que o negócio é o seguinte, viu? A gente tinha combinado de andar de mandada, não sei o que, um valor e agora também apareceu beijo. Que porra é essa? Beijo? Isso aí não estava no nosso contrato não, entendeu? Não está me lembrando não. Beijo? Ah, isso aí mesmo. Que era aquele beijinho? É, ali com o menino, entendeu? Pra provar o que eles queriam que a gente provasse. Ah, estou fora viu, estou fora. Ó, você pra fazer negócio. Não dá certo não, entendeu? Porque vai, fala uma coisa, chega na hora, me inventa outras coisas. Tá achando que eu sou atriz aí? Não quero saber, não quero saber o que foi que é rodado. Vou mandar de mandada, não sei o que, não sei o que. Chega beijo e tudo mais. Deu quanto? Ó, a gente tinha combinado os 50, né? Mas com esse beijinho aí, dobrou o valor, vai ser no mínimo 100. Isso porque você é conhecido, viu? Desgraça, rapaz. Desgraça o que, meu filho? Sem, é pra pegar sua boca. Tá muito barato, inclusive. Baratíssimo o preço, porque eu te conheço. Entendeu? Aham. Bora, 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 bora. Tá achando ruim aí? Nesse dia você me deixa fora. Vai rajar uma namorada de verdade, que não precisa fazer essas palhaçadas. E se for na cama, você cabra conto. Tá brincando?